Tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. Aplausos Rola a bola no gramado. Clayson. Preparou. E agora Clayson. Perdeu. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. Vai marcar a batida. Essa foi no reflexo. Sobrou para ele e aproveitou. A bola desviou, mas ele estava a tempo e não perdeu tempo para marcar. Já saiu o primeiro gol e ainda nem aquecia a garganta. Chegou bem. Recuperou a bola. Clayson. 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 A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Eles estão... É falta. Não tem o que discutir. Bola por cima, lá para a ponta. Decidiu jogar pela ponta. E a bola chegou nele. Ele tem espaço para a jogada. Recebeu o passe. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Lançou para o companheiro. A posição é boa. Foi falta. Nenhuma dúvida. Lá vem a batida. Está aí mesmo. Goleço. Gol. Um lindo gol. Que finalização maravilhosa. Incrível. O time voltou. Saltou em topar a cabeça. Gol. E eles recuperam a liderança. Se deixar ele cabecear, ele vai fazer um atrás do outro. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. E eles conseguiram um gol de vantagem. A metida de bola pela direita. Agora é a vez de Davidson. Gol. Gol. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Olha lá, ela está indo para o meio da área. A pinta ao árbitro, fim da primeira etapa. Impressionante, Milton, o ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira, grava aí, que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Três gols no primeiro tempo. O placar é de 2 a 1. A bola já está rolando de novo. A metida de bola para frente. Uma, lá vem o tiro. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? Metida de bola por cima. Ele é muito habilidoso, ninguém tira a bola dele. Agora ele procura o espaço, depois cruza. A bola desviou no zagueiro e foi para esse canteio. Chegou a hora da substituição. Essa aí foi falta. Opa, que beleza. Falta foi fora da área. Por cima, subiu. Chegou um livre para tocar de cabeça, mas acabou, né? Substituição. Vai ter sangue novo em campo. Vai tentar a batida. Tentou o passe. Procurou alguém ali na frente. Passe pelo alto. Que foguete! Olha o gol! Que golaço! Impressionante, Milton. Esses caras não se rendem nunca. Toma o gol e depois busca o empate. Que jogaço! Foi espetacular a maneira como ele bateu na bola. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. Chocou! E o rapaz que ele conseguiu perder. O placar deve ter deixado o cara tenso. É um lance para ele perder. Driblou! Boa jogada! Para mim, a falta foi bem clara. Oh, olha a chance! Gol! Bola na rede! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. E o time passa a comandar o placar. Milton está numa fase, diria um grande amigo meu, este time. Que olha, ainda cabem mais gols. Tem bola para isso. Meteu em direção a linha de fundo. Fez o lançamento para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Lançamento por entre a defesa. O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Entramos nos acréscimos agora. Olha o lançamento. Chegou pesado e fez falta. Mandou lá para o ataque. agora é a vez de Davison. Bola enfiada pelo meio da defesa. Tentou de cabeça! Jogou para o lábio que estava virado e põe sobe na casa. Lá vem eles de novo. Fim do jogo. Fim do jogo. Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas, eles estavam na frente. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? A-A-A-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E. Deixa eu ver aqui.